Olá para você que nos acompanha na TV Campos. Para quem já estava com saudade de prestigiar as atrações culturais no Centro de Convenções da UFSM, temos uma ótima notícia. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria vai apresentar o Gala Lírica, um concerto especial que marca a reabertura do espaço. O evento vai acontecer na próxima terça-feira, dia 30 de agosto, às 8 horas da noite. E nós viemos até o ensaio da orquestra para conversar com o maestro Tito Sartor sobre esse evento. Boa noite, Tito. Obrigada por nos receber. Boa noite. Então, como estão os preparativos e as expectativas para essa noite especial e para esse reencontro com o público? Isso. Nós estamos aqui na sala orquestra, dentro do Centro de Convenções. Então, para nós é maravilhoso a gente poder voltar para o nosso espaço, o nosso teatro, e fazer esse concerto de reabertura do Teatro do Centro de Convenções. O Gala Lírica é um programa de música lírica. Música são áreas, canções de ópera selecionadíssimas. São repertório, muitas delas são muito conhecidas em todo o mundo. São músicas fantásticas, que são, digamos, adoradas em todo o mundo. Então, nós teremos convidados muito especiais, começando pelo maestro. O maestro Cláudio Ribeiro, que foi o diretor artístico da OSPA por muitos anos. Também já é um parceiro da nossa orquestra, que vai estar regendo esse concerto. Aí temos mais sete cantores. Temos o professor Roberto Oliveira, que é o professor de canto aqui do Bacharelado em Música. Temos dois alunos dele, que são o Jefferson Aragão e a Débora de Freitas, que são alunos do curso. Aí temos a Fernanda Fiorenza, que ela é egressa da própria turma do estúdio de canto do professor Roberto. E temos três convidados, dois de Porto Alegre, a soprano Yasmini Vargas e o barítono Alex Barbosa. E temos um tenor, que é o João Ferreira Filho, que é de Pelotas. E quais são as principais obras que o público vai poder conferir? Então, as grandes obras das óperas de Mozart, Rossini, Verdi e Puccini, que são os grandes compositores, os maiores compositores de ópera. Certo. E quanto aos ingressos, como que o pessoal faz para participar, para adquirir? Isso. Os ingressos são solidários, trocando por um quilo de alimento na hora de pegar o seu ingresso. E corram, porque os ingressos estão esgotando. Então é isso. Obrigada, Tita, por nos receber mais uma vez aqui. E fica o convite para todo mundo que está nos assistindo. Concerto da Orquestra Sinfônica de Santa Maria vai apresentar o Gala Lírica. É na próxima terça-feira, dia 30 de agosto. Só garantir os ingressos e vir aproveitar. Música